Hoje eu tô assim, cheio de amor pra dar Ela sabe, me conhece, minha pegada vai gamar Hoje eu tô assim, cheio de amor pra dar Hoje eu tô assim, cheio de amor pra dar Ela sabe, me conhece, minha pegada vai gamar Ela sabe, me conhece, minha pegada vai gamar Só gosto se for contigo, só gosto se for contigo Fico de quatro, rebola a beira, faço todo o reboliço Fumo na pepequinha Fumo na pepequinha Fumo na pepequinha Hoje é putaria Fumo na pepequinha Nesse baile hoje eu não sei não Ó o parquinho das novinha Sorta que é sucesso meu patrão, de usar uma paredão Hoje eu tô assim, cheio de amor pra dar Hoje eu tô assim, cheio de amor pra dar Ela sabe, me conhece, minha pegada vai gamar Ela sabe, me conhece, minha pegada vai gamar Só gosto se for contigo, só gosto se for contigo Fico de quatro, rebola a beira, faço todo o reboliço Fumo na pepequinha 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 Hoje é se agonia Fumo na pepequinha Fumo na pepequinha Fumo na pepequinha Eita putaria Fumo na pepequinha Fumo na pepequinha Fumo na pepequinha Hoje é putaria Fumo na pepequinha Fumo na pepequinha Fumo na pepequinha Eita putaria Fumo na pepequinha Fumo na pepequinha Fumo na pepequinha Hoje é se agonia Fumo na pepequinha Fumo na pepequinha Fumo na pepequinha E é da putaria Fumo na pepequinha Fumo na pepequinha Fumo na pepequinha Hoje é putaria E esse é diferente Sorta no paredão, meu patrão, que é sucesso É pipoca, hein Com emoção, essa emoção é bi Que eu sou no paredão Juzão não paredão E é cônico Com emoção, essa emoção é bi Hoje é sucesso, bábaro Daquele jeito Ancindocd.com É puxão de cabelo e assim que ela gosta Ainda me chama de cachorro É puxão de cabelo e assim que ela gosta Só a soca da forte Mas volta, 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 volta Ainda me chama de cachorro É puxão de cabelo e assim que ela gosta Só a soca da forte Vai volta, 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 volta Na minha E eu boto, 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 boto Boto, 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 boto Boto, boto, boto Porque eu gosto Vai volta, 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 volta Volta, volta, volta Bota, 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 bota Na minha Eu boto, 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 boto Só o sol cada forte E essa é sucesso, amor Sua do brabo e não vai Largando o passinho, hein Tiozão do paredão É pro chão de cabelo e assim que ela gosta Ainda me chama de cachorro É pro chão de cabelo e assim que ela gosta Só o sol cada forte É pro chão de cabelo e assim que ela gosta Ainda me chama de cachorro É pro chão de cabelo e assim que ela gosta Só o sol cada forte Vai, bota, 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 bota Na minha Eu boto, 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 A boca na minha Eu boto, 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 boto Sou só o cara da Ford Só as bravas hoje, viu? Tchuzão no paredão e é como com emoção sem emoção Sorta no patrão que é sucesso É sexta-feira, vim, vamos ativar, hein? Já tô preparado Sim, boa É sexta-feira, vamos ativar Vou ligar meu paredão, bota pra adorar É sexta-feira, vamos ativar Vou ligar o paredão, bota pra adorar Vai rolar somzão, sequência de compreensão Comprimindo minha e o rabetão Vai rolar somzão, sequência de compreensão Comprimindo minha e o rabetão Fazendo compreensão No Macedão Fazendo compreensão Fazendo compreensão Fazendo compreensão No Macedão Desse jeito eu não sei não Que o som se apaixona, hein? Fala assim não, bim Esse está feira, vamos ativar Vou ligar o paredão, bota pra adorar É sexta-feira, vamos ativar Vou ligar o paredão, bota pra adorar Vai rolar somzão, sequência de compreensão Comprimindo minha e o rabetão Vai rolar somzão, sequência de compreensão Comprimindo minha e o rabetão Fazendo compreensão A, 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 a b центão No Macedão A, 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 a�� a b Fazendo compreensão Limita-piindo a paredão No Macedão E esse é sucesso e nenhum som no parejão E é conversão Só as bravas né Jota no rabetão pra cima daquele jeito E é como Tiozão no paredão E é como Hoje no paine só é brava né Será que tem piriguete aqui hoje hein Tão me chamando de piriguete Porque você dá frete Lhe chamando de piriguete Cê faz e acontece Tão me chamando de piriguete Porque você dá frete Lhe chamando de piriguete Cê faz e acontece Se o baile tá lotadão Eu só gosto de tudão Se o baile tá lotadão Eu só gosto de tudão Sou botadão Comigo é só tudão Eu só gosto de tudão Comigo é só tudão Comigo é só tudão Tão me chamando de piriguete Tão me chamando de piriguete Porque você dá frete Lhe chamando de piriguete Sou botadão Comigo é só tudão Eu só gosto de tudão Comigo é só tudão Comigo é só tudão Hoje eu só gosto de tudão Hoje eu só faço brava Não vai, hein Com emoção Sem emoção, bebê Essa sua não sei não Se a primeira vez foi bom A segunda é sucesso Que o som não para é dar Ela me deu uma sua Essa sua eu amei Ela me deu uma sua E essa sua eu amei A primeira vez foi bom E a segunda me apaixonei A primeira vez foi bom E a segunda me apaixonei Ela me deu uma sua Essa sua eu amei Ela me deu uma sua E essa sua eu amei A primeira vez foi bom E a segunda me apaixonei A primeira vez foi bom E a segunda me apaixonei Te dei surra de xerequinha, surra de xerequinha Eu faço bem gostoso porque eu sou essa fadinha Me deu surra de xerequinha, surra de xerequinha Surra de xerequinha, danadinha essa fadinha Te dei surra de xerequinha, surra de xerequinha Eu faço bem gostoso porque eu sou essa fadinha Me deu surra de xerequinha, surra de xerequinha, surra de xerequinha Danadinha e malvadinha Essa surra não sei não, não tem como se apaixonar não, hein papai É tiozão no paredão, e só as braboes no baile, hein, e é ron Ela me deu uma sua, essa sua eu amei Ela me deu uma sua, essa sua eu amei A primeira vez foi bom, e a segunda me apaixonei A primeira vez foi bom, e a segunda me apaixonei Ela me deu uma sua, essa sua eu amei Ela me deu uma sua, essa sua eu amei A primeira vez foi bom, e a segunda me apaixonei A primeira vez foi bom, e a segunda me apaixonei Te dei surra de xerequinha, surra de xerequinha Eu faço bem gostoso porque eu sou essa fadinha Me deu surra de xerequinha, surra de xerequinha Surra de xerequinha, danadinha essa fadinha Te dei surra de xerequinha, surra de xerequinha Eu faço bem gostoso porque eu sou essa fadinha Me deu surra de xerequinha Surra de xerequinha Surra de xerequinha Danadinha e malvadinha Metilzão no paredão Rap e porco Sorteu papá, nosso paredão Suas bravas no baileu Com emoção, sem emoção, bebê Hoje vai rolar disputa, bebê Vai ser daquele jeito, hein? Tuzão no paredão E assim, ó Ancindcds.com Desandar é o descalço Chegou lá na festa Desandar é o descalço Chegou lá na festa Alexa e Carol Hoje vai tá lá Vai ser daquele jeito Até a putaria vai rolar Eu faço porque gosto Eu faço porque gosto Eu faço porque gosto BATALHA DE BUNDA Bunda na batalha Pode tá de sainha, mas não pode tá sem coxinha, meu bem Showzão não fala é não Assim ó Ter sandália ou descalço, que eu chego lá na festa Ter sandália ou descalço, que eu chego lá na festa Alexa e Carol, hoje vai tá lá Vai ser daqueles que tem a putaria, vai rolar Eu faço porque gosto Batalha de bunda Batalha de bunda Num baile nós batalha Bunda na batalha Num baile nós batalha Batalha de bunda Bunda na batalha Hoje nessa festa eu não sei não Que passeio indiferente nessa batalha, né? Gente, eu somro para dar um bebê Com emoção, sem emoção Tiozão no paredão e é como? Novidade, bebê Simbora Assim ó É muito amor pra dar Querendo me envolver Já a noite vai ser nossa Basta você querer É muito amor pra dar Querendo me envolver Já a noite vai ser nossa Basta você querer Eu gosto quem tem pegada Quem sabe fazer gostoso Me deixando uma olhadinha Machucando a famosinha Machucando, machucando, machucando Machucando, machucando, machucando Me deixando maluquinha Machucando, machucando Machucando, machucando Conhe нов miejsce em agonia Machucando, 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 machucando Me deixando maluquinha Machucando, 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 machucando Comigo essa é agonia E a difusão no paredão, viu bebê? E por atitude da lambadeia como? Simbora É muito amor pra dar, querendo me envolver Já a noite vai ser nossa, basta você querer É muito amor pra dar, querendo me envolver Já a noite vai ser nossa, basta você querer Eu gosto quem tem pegada, quem sabe fazer gostoso Me deixando molhadinha, machucando, machucando, machucando Eu gosto quem tem pegada, quem sabe fazer gostoso Me deixando molhadinha, machucando a famosinha Machucando, 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 machucando Me deixando maluquinha Machucando, 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 machucando Comigo essa é agonia Machucando, 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 machucando Me deixando maluquinha Machucando, 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 machucando Comigo essa é agonia É pipoco, hein papá? Sorta que é sucesso De o zonco paredão Com emoção, você é emoção, hein bebê? O som não para, é também é como? Begou essa de carinho, bebê De trás é de outra vez, né? Que gracinha Begou essa de carinho De presentinho Begou essa de carinho De presentinho Vou te fazer uma proposta Não sei se vai aceitar Hoje é revoada E aí, vamos lá Vou te fazer uma proposta Não sei se vai aceitar Hoje é revoada Vai rolar Não vou te deixar na mão Não vou te deixar na mão Hoje a noite promete Calcinha já tá no chão Não vou te deixar na mão Hoje a noite promete Calcinha já tá no chão Má acertada Má acertada Insequência na malvada Mas aceitada, mas aceitada, mas aceitada Pas eitada, mas aceitada esim com raiva Mas aceitada, mas aceitada, mas aceitada, mas aceitada Em sequência na malvada Mas aceitada, mas aceitada, mas aceitada Macetada, se corraima Quem é o tudo melhor? É teus ou joer maledão Simbora Bem gosta de carinho, de presentinho Bem gosta de carinho, de presentinho Vou te fazer uma proposta, não sei se vai citar Hoje é revoada, vamo lá Vou te fazer uma proposta, não sei se vai citar Hoje é revoada, e aí vai rolar Não vou te deixar na mão, não vou te deixar na mão Hoje a noite promete, calcinha já tá no chão Não vou te deixar na mão, não vou te deixar na mão Hoje a noite promete, calcinha já tá no chão Uma acertada, uma acertada, uma acertada, uma acertada, uma acertada E sequência na malvada Maceitada, 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 maceitada Maceitada assim com raiva Maceitada, 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 maceitada E sequência na malvada Maceitada, 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 maceitada Maceitada assim com raiva Rapaz Faz braba hoje no baile pontão Aceitando daquele jeito né É que eu sou do paredão Sorta que é sucesso É pipoco meu patrão Eu sou do jeito braba Ninguém pode me domar Quando eu tô no baile Eu boto a raba pra sarrar Eu sou do jeito braba Ninguém pode me domar Quando eu tô no baile Eu boto a raba pra sarrar Eu sou do jeito braba Ninguém pode me domar Quando eu tô no baile Bota a raba pra sarrar Eu sou do jeito braba Ninguém pode me domar Quando eu tô no baile Eu boto a raba pra sarrar Boto a raba pra sarrar Boto a raba pra sarrar Faço o esbozinho Pode a raba pra sarrar Eu boto a raba pra sarrar Boto a raba pra sarrar, boto a raba pra sarrar Faço os voizinhos pirar Boto a raba pra sarrar, boto a raba pra sarrar Pra sarrar, pra sarrar Eu boto a raba pra sarrar, boto a raba pra sarrar Faço os voizinhos pirar Tiozão vai passar a visão Pepeca movada Pepeca sonhada 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 Pepeca morada, pepeca sonhada Pepeca morada, pepeca sonhada Pepeca morada, pepeca sonhada Eu muito brava, fora do normal Sensualizando bem gostoso A macharada passa mal Eu muito brava, fora do normal Sensualizando bem gostoso A macharada passa mal Pepeca no pau Bebeca no pau Bebeca no pau Bebeca no pau A macharada passa mal Bebeca no pau A macharada passa mal Bebeca morrada, bebeca sonhada Bebeca morrada, bebeca sonhada Bebeca morrada, bebeca sonhada Bebeca morrada, bebeca sonhada Eu muito brava, fora do normal Sensualizando bem gostoso, a macharada passa mal Eu muito brava, fora do normal Sensualizando bem gostoso, a macharada passa mal Bebeca num pau, bebeca num pau 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 A macharada passa mal Bebeca num pau, bebeca num pau 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 A macharada passa mal É daqui mesmo Suas abas largando o passeio hoje no baile Tiozão do Maradão Com emoção, sem emoção, hein, bê? E o número do Tiozão é 719-8538-4548 719-8602-3384 8602-3384 é só ligado Tiozão vai até sua cidade Hoje é bagaceira, vai ser diversão Hoje é sem regra, com prostituta então Hoje é bagaceira, vai ser diversão Hoje é sem regra, com prostituta então Tiozão fortalece, nós agradece A noite promete, sequência do match-match Tiozão fortalece Nós agradece A noite promete, sequência do match-match Mete, 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 mete Hoje a noite promete E esse passinho em que o vão É daquele jeito, pê, e é como Hoje é bagaceira, vai ser diversão Hoje é sem regra, com prostituta então Hoje é bagaceira, vai ser diversão Hoje é sem regra, com prostituta então Tiozão fortalece, nós agradece A noite promete, sequenciado o match match Tiozão fortalece, nós agradece A noite promete, sequenciado o match 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 Hoje a noite promete Match 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 Mete, 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 mete Sequencial do mete, mete Mete, 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 mete Hoje é noite pra o leste A gente não sou no paredão, e é como Só a zaba hoje no baile, viu? Tá querido, ó Rap e pouco no papá Sorta que é sucesso Sola a dedo, sola a dedo, sola a dedo, sola a dedo, sola a dedo Eu só quero te fazer Sola a dedo, 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 sola a dedo E a putaria acontecendo É daqui de ETV De o som do paredão Vou arrumar um isquiminha Ninguém pode ficar sabendo Comigo daquele jeito Quem cola fica querendo Ela sentando e gemendo É a putaria nós fazendo Eu sentando e gemendo Ela sentando e gemendo E a putaria nós fazendo Eu sentando e gemendo E a putaria acontecendo Sola a dedo, sola a dedo, sola a dedo, sola a dedo, sola a dedo E a putaria acontecendo Sola a dedo, sola a dedo, sola a dedo, sola a dedo, sola a dedo E a putaria acontecendo Sola a dedo, 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 sola a dedo Tô lá dentro E a putaria acontecendo E esse passinho é diferente, hein? Ó as bravas como tá largando o doce Que usam no paredão Assim, ó Vou arrumar um isquiminha Ninguém pode ficar sabendo Comigo é daquele jeito Quem cola fica querendo Vou arrumar um isquiminha Ninguém pode ficar sabendo Comigo é daquele jeito Quem cola fica querendo Ela sentando e gemendo É a putaria nós fazendo Eu sentando e gemendo É a putaria acontecendo Ela sentando e gemendo É a putaria nós fazendo Eu sentando e gemendo É a putaria acontecendo Só lá dentro, só lá dentro, só lá dentro, só lá dentro E a putaria acontecendo Só lá dentro, 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 só lá dentro Eu só quero ser rodente Só lá dentro, 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 só lá dentro E a putaria acontecendo É tiozão no paredão Tá querido Ó o parceiro diferente E as malandas tão fazendo É pipo O comando hoje é com tiozão, bebê Botada na rachada Botada na rachada Botada na rachada Botada, botada Botada na rachada Botada na rachada Botada na rachada Botada, botada E é como, hein? Daquele jeito Só os brabo hoje 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 Doidinha pra tomar Só os brabo hoje 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 Doidinha pra tomar Botada na rachada Botada na rachada Botada na rachada Dois linhas pra tomar Só os bravos hoje Só as bravas hoje Só as bravas hoje Dois linhas pra tomar Botada na rachada Botada, botada, botada Esse passinho é diferente, vô Solta que é sucesso, meu patrão Tiozão do Paredão fazendo diferente